Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na Ação Colorada. Terminou a preparação do Inter e do Grêmio para o Clássico Granal. Agora é dormir, descansar, ir pra concentração, pensar no jogo, às quatro horas da tarde. O Inter tem uma informação extremamente importante de um reforço de última hora que o Roger admitiu que treinou com ele entre os titulares. E eu quero chamar a atenção para um detalhe sobre essa informação que envolve um centroavante. Quem vai pro jogo dos três lesionados? O Fernando vai no sacrifício? Qual a situação do Rohel? E a situação também de Rafael Santos Borré. Nós vamos falar sobre isso aqui. E lá do lado deles tem problema. Lá do lado deles tem um desfalque que eu julgo que é muito importante. Tudo, tudo sobre o Granal a partir de agora. Neste conteúdo que tem a força do Mercadão da Informática. Não tem em novembro a Black Friday, que é um dia lá que eles pegam para liquidar tudo nas lojas e tal. No Mercadão da Informática tem a pré-Black Friday. É um negócio impressionante o que faz o Mercadão da Informática. Além de toda a linha que você já conhece, a variedade de produtos que você já conhece, com peças de última geração, hardware, acessórios, games, fone, tudo, tudo, tudo. Portanto, você tem a chance agora, nesta reta final do mês de outubro, de garantir uma promoção que é simplesmente espetacular e que eu não estou acreditando que os caras fizeram isso, tá? A oferta especial de um computador com um processador Core i5 por apenas R$ 799,99 no Pix. R$ 799,99 no Pix. É isso mesmo. Um preço imperdível para quem quer desempenho e economia. Mas atenção, essas peças são limitadas e as ofertas vão voar das prateleiras. Aproveite já a pré-Black Friday do Mercadão da Informática. Os contatos estão aí na tela. No link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado também, você vai e conversa direto com a equipe de vendas do Mercadão da Informática. Toda a equipe comandada pelo Alessandro Grande Colorado, que amanhã vai estar comentando, ou melhor, comemorando, uma grande vitória do Inter nesse Clássico Granal. Bom, rapaziada, acabou a preparação. O último treino foi realizado com portões fechados nesta sexta-feira. Eu tenho algumas informações importantes, tá? O Roger trabalhou muito bola parada. Bola parada, principalmente defensiva. E aí a leitura que eu faço como repórter, o faro jornalístico, diante dessa informação, de um treino muito extenso, de bola parada defensiva, principalmente, é de que o Rohel, que é o cara da bola aérea, que daria um pouco mais de segurança ao setor, tá fora do Granal, tá? É uma leitura que eu faço, e o Roger deve contar realmente com Clayton Sampaio ao lado do Vitão, na zaga, tá? Lá na frente o Borré está confirmado, ficou fazendo tratamento aqui, vai pro jogo Borré. E até ontem a gente tinha uma dúvida em relação ao aproveitamento do Fernando. E hoje chegou a se comentar que o Fernando estaria abaixo do seu 100% fisicamente falando e que iria para o sacrifício. Bom, vamos lá. que ele não teria condições de jogar os 90 minutos e aí ele iria para o jogo e depois da partida resolvida, se tudo der certo, ele poderia ser substituído para não agravar uma lesão de panturrilha. Tá? Eu tenho certeza que o Fernando está bem. Eu tenho certeza que o Fernando está bem. Porque se ele estivesse com algum risco de lesão pelo perfil do atleta de 37 anos de idade, o Inter faltando ainda depois do Granal mais 10 jogos, 10 jogos, ele não iria para o Clássico Granal. Então o Fernando está bem, gente. Podem ficar tranquilos, tá? O Fernando está bem e vai começar o Clássico Granal e vai terminar o Clássico Granal. Porque o Fernando está bem. Está bem fisicamente. E o Inter, para mim, está definido. Tem uma informação extremamente importante sobre o Ricardo Matias, tá? O Inter fez uma transação penal. A auditoria lá do tribunal do STJD entendeu, os auditores, né? Entenderam que a competição foi uma competição amadora e que poderia ser feita essa transição com o Inter pagando 45 mil reais, é isso? 45 mil reais para colocar o Ricardo Matias em campo no Clássico Granal e nos próximos jogos. Cara, eu achei essa informação muito relevante. Será que o Inter pagaria se o Ricardo Matias fosse a terceira opção para o ataque? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. O Roger disse ao longo da semana que testou o Ricardo Matias como alternativa. Uma das possibilidades para o ataque do Inter. Mas Ricardo Matias, para começar o jogo, ou ele ser a primeira opção no banco de reservas? Fiquei com esse ponto de interrogação bem aqui atrás. O fato é que ele está à disposição e vai para o Clássico Granal. Quem está fora é o Kahneman. O Kahneman já não havia participado do jogo contra o Atlético Mineiro. Aí o Renato falou que era uma lesão. Depois o Brum, no pós-jogo contra o Atlético Mineiro, disse que que ele fez o exame de imagem, não tinha problema, talvez agravou ao longo da semana e o Kahneman está fora. Eu estou trazendo algo do noticiário do Grêmio, primeiro porque o Grêmio é o nosso adversário e segundo porque é relevante a perda do Kahneman para o Grêmio. Eu vejo assim, o Kahneman é um jogador que tem um espírito. Vocês lembram o Guinha Azul? Eu tenho certeza que lá do outro lado eles gostariam muito de ter o Guinha Azul vestindo a camisa do Grêmio em algum momento. O Kahneman tem essa entrega, tem essa dedicação durante todo o jogo e essa identificação com a camisa deles que sim, mesmo ele estando longe do seu melhor momento técnico, o Grêmio perde e perde muito. A dupla de zaga do Grêmio vai ser Rodrigo Eli e Gemerson. Se tem o Kahneman, está certo que ele passa o jogo inteiro puxando a camisa do central-van do Inter. Mas é do jogo. Se o juiz não viu, o problema é do juiz. Eu tenho certeza que o Borré teria muito mais dificuldade enfrentando o Kahneman do que vai ter enfrentando o Rodrigo Eli e Gemerson. Então eu julgo uma informação muito importante para nós. Eu não estou aqui torcendo pela lesão, e ficando feliz porque o Kahneman se lesionou e eu não faço isso nem com o meu pior inimigo. E ainda mais com o Kahneman que é um cara que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer e eu sei que ele é um grande cara. Então eu não faço isso. Mas a notícia é essa, ele está fora e aí eu tenho que julgar que é positivo para o Inter. Que é positivo para o Inter. O Kahneman não jogar o Clássico Granal. Gente, eu vou trazer nos próximos conteúdos o meu palpite na KTO. mas eu tenho a certeza de que vai ser um jogo muito duro. O Renato é um cara muito experiente, um cara malandro, vai saber mobilizar o grupo. O Grêmio melhorou nos últimos jogos. Eu não vejo assim antes do jogo a possibilidade do Inter chegar e golear com facilidade. Acho que o Inter é o favorito sim. O Inter tem mais conjunto neste momento. O Inter tem melhores jogadores, individualmente falando, mas vai ser um jogo, vai ser um granal duro, tá? E assim, meio a zero são três pontos na tabela de classificação. Assim eu penso. É óbvio que se vier uma goleada, uma grande atuação, é melhor. Mas eu fico muito contente se a gente ganhar esse jogo de um a zerinho. Tá legal? Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Não esquece, tá? Mercadão da Informática, esse computador, R$ 799,99. É só aqui, ó. Na pré-Black Friday, Mercadão da Informática. Tchau, gente!